Neste momento, preste muita atenção Quero apresentar alguém Vestido de branco, ele é o campeão Lutou pelo certo e pelo bem O seu peso e sua altura são de origens celestiais Sua distância e sua idade são qualidades eternas Ele é forte, poderoso, o maior entre os demais Sua coroa ninguém tomará jamais E seu Deus é sempre eterno Ele é o salvador Ele é e sempre será Jesus Cristo, campeão do amor Deixou a sua glória O seu lar celestial Veio aqui sofrer em meu lugar Mas a multidão Com seu poder Do mal Furiosa o crucificou E o rei vindo das trevas Nunca mais se levantou Quando o rei vindo das trevas Quando o rei surgiu em glória Cristo campeão do amor Ele é forte Ele é forte, poderoso, o maior entre os demais Sua coroa Sua coroa ninguém tomará jamais E seu Deus é sempre será E seu Deus é sempre eterno Ele é o salvador Ele é o salvador Ele é forte, poderoso, o maior entre os demais Sua coroa Sua coroa ninguém tomará jamais E seu Deus é sempre eterno Ele é o salvador Ele é o salvador Ele é e sempre será Jesus Cristo, campeão Ele é o salvador 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 Ele é o salvador